A nossa equipe de reportagem do SBT foi chamada aqui no setor Frenri. Nesse exato momento, são 13 horas e 30 minutos, nós estamos debaixo de um sol escaldante para conversar com os moradores que estão passando por uma situação muito difícil. Eu vou começar conversando aqui com a dona Corina. Ela chegou a relatar para nós que a vida está cada dia mais difícil aqui no bairro porque a falta de água é constante. Na verdade, ela está sem água nenhuma. Não só ela, como também os vizinhos que estão passando por essa situação muito difícil. Dona Corina, como é que está sendo o seu dia a dia? Boa tarde, é porque eu trabalho no frigorífico, não tenho água nem para lavar vazia, nem para escovar. Eu fui buscar água hoje para beber lá no Itamaraty, na casa da minha mãe, na Rua 12. Então, eu queria que o pessoal da prefeitura viesse e veja a nossa situação aqui porque nós somos moradores, moro aqui há muito tempo. Eu te peço, até pelo amor de Deus, que você viesse aqui ver a nossa situação sobre a água. A Corina nos mostrou aqui o poço, onde eles estavam utilizando a água para fazer comida, para lavar as vasilhas, para o dia a dia, porque a água é a necessidade do ser humano. Então, ela vem nos falar que a situação está tão difícil que você tem que pegar água na casa da sua mãe, em outro setor? Itamaraty. Eu lavo roupa, trabalho no frigorífico, vou lavar roupa só nos domingos, por conta que eu saio daqui e vou para lá lavar, na Rua 12, Itamaraty. E na sua casa, então, hoje não tem água nenhuma? Não tem. Aí meu esposo trabalha na Duricouros. Eu queria que o pessoal conhece aqui, para ter dó de nós, que nós somos morador daqui, precisa. Então, que eles têm que vir aqui ver a nossa situação. Só eles vêm aqui para ver, porque às vezes a gente fala isso e pensa que a gente está com mentira. Mas eu quero que eles venham aqui ver. Olha, nós vamos conversar também com outra moradora, né? Como é o nome da senhora? Maria. Dona Maria, a senhora também está sofrendo, mora aqui há três anos. Como é que está essa situação? A minha situação não está boa, a falta de água. Sou uma senhora de idade, busco água nos poços dos outros. Às vezes eu subo lá em cima, as portas estão fechadas, eu tenho que ir mais para a frente, ficar me enganando nos poços além, porque eu não tenho condição nem para cavar um poço aqui. Aqui a minha situação não é fácil. Está dentro de três anos que eu estou aqui, a situação é uma só. E estou com o meu tanque alotado de roupa suja, porque eu não tenho condição de lavar na casa da minha mãe, porque eu não posso levar. Eu não tenho uma moto, eu não sei andar, e nem que eu tivesse também, não sei andar. Aí eu tenho que estar só montando, esperar por a boa vontade do carro-pipa quando venho. Corina, o que resolveria hoje a situação da questão da água no setor Frenri? Aqui só está precisando mesmo é da água, nada mais. Que eles viessem, conversassem com nós, gente, vamos reunir aqui, bora cavar um poço anestesiano. Gente que pode, porque mesmo que é um ano de política, mas a gente tem que ver que aqui precisa ajudar, porque o carro-pipa estava trazendo água, mas estava botando só lá para cima, aqui para baixo não estava descendo. Duas semanas a gente sem água. Já tem duas semanas que a senhora está sem água, há dificuldade imensa. Conta para a gente. Se eu for de comer, eu não posso nem fazer, porque eu não tenho nem água. Já não faço, quem faz é o homem, porque eu não posso fazer, eu sou doente da vista, sou doente de diabetes. Eu não tenho água para banhar, não tenho água para lavar a roupa, não tenho água para nada. Está lá, seco, seco, pedindo água para o lado de uma casa, nem deram, porque diz que a água do poço estava pouca. Não deram. Fomos para lá, sem comer, ainda deu um tamborzinho, porque nós estamos comendo a banhar, Deus me livre, lavar, Deus me livre. Está aí a indignação dos moradores do setor Frei Henrique que estão sofrendo com a falta d'água. Já são duas semanas, eles informam que o carro-pipa passa aqui perto, mas não está vindo até o setor Frei Henrique, principalmente aqui nessa rua das Palmeiras, para poder aliviar um pouco as necessidades básicas dessas famílias, que necessitam de água para cozinhar, para lavar, para viver. Então fica aqui um apelo à Prefeitura Municipal de Xinguara para que possa estar aqui também presente neste bairro e que possa atender aos anseios da comunidade. Claudiane Santos para o SBT Xinguara.